Após uma suposta liberação, o cantor do sinal volta a ser proibido de trabalhar nos semáforos de Campos. Geu Primo desabafou em vídeo nas redes sociais. Assista! No mês passado, a postura de Campos havia proibido o cantor Geu Primo de atuar nos semáforos da cidade. Isso porque o jovem cantava há três anos nos principais cruzamentos das ruas e avenidas do município, sem qualquer tipo de problema. O tempo passou e, aparentemente, a situação estava resolvida. É, aparentemente, porque nos últimos dias, Geu postou um vídeo nas redes sociais em que alega que ainda não pode trabalhar nos sinais da cidade. Apesar, galera, que o acordo verbal que eu disse a vocês que havia sido feito, e o qual me motivou a voltar de Goiânia para trabalhar aqui em Campos, de que a prefeitura tinha mandado recado para a postura que o meu trabalho fosse autorizado, dizer para vocês que esse acordo, se é que foi feito, não está sendo respeitado. Eu continuo sendo impedido de trabalhar. E fui abordado mais uma vez nesses dias agora, na 7 de setembro, pelo mesmo fiscal. E é isso aí, galera. Eu já fui na postura várias vezes. Chegou até a ter quase um acordo lá, mas que eu não usasse caixa de som. Poxa, como que eu vou alcançar as pessoas nos carros, em pleno sinal de trânsito, sem caixa de som? E ele não quer saber, ele falou que daqui a pouco, o chefe lá da fiscalização, daqui a pouco ele falou que não vai nem permitir nenhum tipo de som, se eu continuar insistindo. E eu estou com minhas contas atrasadas, dois meses já de muitos prejuízos financeiros, porque eu não estou podendo trabalhar aqui, armários vazios. Nós entramos em contato com a prefeitura de Campos, mas até o momento não tivemos resposta. Tem mais um capítulo dessa novela aí que o G.U. enfrenta para poder trabalhar aqui nos semáforos de Campos.